Fala galera, então, esse aparelho aqui eu tinha comentado no vídeo anterior, o D9 R3313Ci, que eu tinha feito o reparo dos canais surround, que o relê não estava liberando o canal as caixas surround, aparecia na tela, que tinha indicação de que as caixas estavam conectadas, mas o áudio não saía, porque o relê não dava a liberação das caixas. Então, eu acredito que faltou o teste do vídeo com o equipamento ligado, para mim fazer o surround aqui, para vocês verem funcionando. Estou ligado na entrada de toca-discos, na entrada fono, e vou disponibilizar para vocês agora o resultado. E aí galera, vamos junto? Então, vem comigo. Vamos lá. Está aí o volume aí, o aparelho. Está aí. Olha aí. Beleza? 5.1. Vamos lá. Olha aí, funcionando agora. Vinil aqui, rodando. Olha aí, o surround desse aparelho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. It's so hard A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?